O mouse Rival 300 LED desligado O cabo Passando por trás Esse cabo aqui Não dá pra ver O cabo dele Está respeitado no computador E ele Não, liga Vou tentar fazer ele ligar Retirei E de volta Tem sinal de vida Tem sinal de vida Aparentemente ainda não é quebrado. Outra porta. Não liga. Aqui um outro mouse. Esse é o outro mouse. Esse é o cabo dele. Diferente. Aqui um outro mouse. Não ligou. Esse ligou, esse não ligou.